Que alegria poder desfrutar desse período na Palavra de Deus juntos. Nós estamos na segunda carta de Paulo à Igreja de Tessalônica, segundo a Tessalônica, capítulo 3, e eu quero destacar nesse breve devocional o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Por que o conteúdo? O conteúdo das nossas orações, a pauta da nossa conversa com Deus, revela a motivação mais profunda no nosso coração. Dependendo da pauta, dependendo do conteúdo da nossa oração, a gente pode discernir se a gente tem maturidade, se a gente conhece com aquele que a gente está conversando, se a gente tem uma amizade com Deus, ou se não. Porque quando tem uma amizade com Deus, quando tem uma intimidade com Deus, a pauta das nossas orações tem a ver com a vontade do Senhor. A nossa alegria tem a ver com aquilo que alegra o coração de Deus, tem a ver com aquilo que Deus quer. Isso é muito interessante, que assim como nós, que passamos pela época de criança, adolescente e adulto, acontece também na nossa vida de fé. A criança é aquela que não consegue fazer nada sozinha, e é aquela que fica pedindo todas as coisas, né? Me dá isso, me dá aquilo, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. A gente passa por esse momento na fé também, achando que Deus é como aquele pai que não sabe dizer não, e fica pedindo coisas para Deus, né? O tempo todo pedindo, 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 uma vida centrada em nós mesmos. E aos poucos, Deus vai nos tirando dessa vida centrada em nós mesmos, por uma vida centrada nele e na sua vontade. A gente passa pela adolescência, momento de crise, reviravolta, questionamentos, como Deus pode ser bom diante do sofrimento que nós estamos vivendo, até o momento que a gente está maduros em Cristo. A gente sabe que a gente pode passar por tristezas e alegrias, mas a gente sabe que Deus continua sendo fiel, e a bondade do Senhor prevalece sobre todas essas situações. E o apóstolo Paulo aqui faz uma oração madura. Versos iniciais, ele diz, Finalmente, irmãos, orem por nós. Olha só qual é o conteúdo da oração proposta pelo apóstolo Paulo. Para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre nós. Ou que aconteceu entre vocês. Então, o apóstolo Paulo, a primeira pauta da oração dele é que o Evangelho se expanda. Não tem a ver com ele. Não tem a ver com a sua situação. O apóstolo Paulo passou por prisão, passou por açoite, passou por perseguição, passou por apedrejamento. Ele não está pedindo por ele. Ele não está pedindo por ele. Ele está pedindo pelo Evangelho se propague. Ele está pedindo para que o Senhor possa ser conhecido, para que o coração das pessoas sejam receptivas a essa mensagem. É isso que paira na pauta da oração e do relacionamento de Paulo com Deus. Segunda, segunda pauta de oração é Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então, Ele está dizendo, por um lado, que o Evangelho se propague, pessoas recebam, mas por outro Ele está dizendo, olha gente, eu peço para que vocês orem, para que haja libertação, para que haja vitória, para que a gente passe por meio das tentações, para que os homens maus não prevaleçam, para que os homens maus, eles não vençam, para que a gente não seja enfraquecido, desanimados, mas que a gente continue firme. A oração, a pauta da oração de Paulo reflete a motivação do seu coração e a motivação do coração de Paulo é estar engajado no reino, é estar frutificando para Deus o tempo todo. E eu quero terminar, eu quero terminar com a bênção que o apóstolo Paulo traz aqui e ele traz lá no verso 16, o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas o Senhor seja com todos vocês. Se tem uma coisa clara na Bíblia é essa, de que a paz, ela não recai sobre a vida daquelas pessoas que estão sentadas, que são zen, né? Estão lá, paradas e tal, esperando, ficando tranquilas para ficar em paz. Não, a paz do Senhor é um recurso espiritual para aquelas pessoas que estão engajadas na missão. Então, ao mesmo tempo que o Paulo está dizendo, olha, que o Evangelho se propague, que pessoas recebam, que o Senhor nos guarde do mal, essa paz acompanha. Conformosos são aqueles que anunciam o Evangelho. Da paz. A paz acompanha aqueles que estão engajados na missão. Que a pauta da conversa de Paulo com Deus, que revela o anseio profundo de ver a vontade de Deus se cumprindo diante dos seus olhos, seja também a pauta do nosso coração. Pelo que você tem orado, pelo que você tem clamado, perceba que isso revela as motivações mais profundas do seu coração. Que Deus assim nos ajude. Amém. 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 Amém.